A Secretaria de Estado de Defesa Social está fazendo um levantamento das carceragens no interior de Minas que tenham condições de abrigar presos provisórios. O governo anunciou que em 120 dias ficarão prontas as reformas de prédios públicos que estavam desocupados e virarão cadeias. É uma medida emergencial para aliviar a superlotação nos presídios e também diminuir o caos nas centrais de flagrantes que estão ficando lotadas nos últimos dias. Uma, duas viaturas e logo ali à frente há mais outras duas guarnições da polícia aguardando para entregar ocorrências aqui na Ceflan, no bairro Floresta. A informação é de que os militares estão aguardando há várias horas, alguns desde oito horas da noite para entregar ocorrências e não conseguem. Uma das equipes que aguarda é essa aqui do batalhão de choque. Vocês estão aqui há muito tempo? Desde as 23h30. Agora são? Sete e meia. Falar para a gente que era para esperar uma transferência do preso para poder surgir vaga para receber o nosso. Este estudante foi agredido por ladrões que furtaram dinheiro, os óculos e o celular dele. O jovem passou a noite na delegacia. Dois suspeitos foram presos. Eu já estou com fome, cansado, então esperar. Tem várias viaturas paradas aí, o pessoal podia estar efetuando outras prisões. A informação que a gente recebeu aí durante a madrugada é que estavam aguardando vaga. Sem mostrar o rosto, policiais civis afirmam que a situação é antiga. A polícia sempre trabalhou a toque de caixa, fazendo o impossível. E graças a Deus estamos aqui até hoje e não vamos, hora nenhuma, entender que a situação é nova, não. Não, ela não é nova. O que vai ser novo e vai me surpreender, é os governantes fazendo uma mudança que realmente resolva. Fontes da TV Alterosa, que preferiram não gravar a entrevista, também disseram que haveria uma ordem da chefia da Polícia Civil para não realizarem operações de cumprimento de mandados de prisão, enquanto não houver uma solução para a falta de vagas no sistema prisional. Nessa semana, a Secretaria de Defesa Social informou que o Estado vai reformar cadeias e carceragens desativadas, além de adequar outros prédios públicos, como escolas, para aumentar a capacidade carcerária em Minas. Enquanto isso, a cada dia estão sendo definidos os locais para onde enviar presos provisórios, que não podem mais ser levados para o Seresp da Gameleira, superlotado. Parece que ontem levaram para a duta ladeira, abriram algumas vagas lá, mas a gente depende de determinação superior. Segundo o presidente da Comissão Nacional de Assuntos Penitenciários da OAB, um grupo especial envolvendo o Ministério Público, Tribunal de Justiça, OAB e governo, foi criado para apontar soluções para o problema. A principal proposta é reduzir a população carcerária, liberando presos de menor potencial ofensivo e manter as prisões de forma mais qualitativa. Ainda abarrotam o sistema prisional mineiro presos por furto, presos por estelionato, presos por receptação, presos por falsificação do documento, presos por uso de documento público ou particular falso, presos por crimes praticados sem violência contra a pessoa, presos, traficantes de quinta, traficante primário de bons antecedentes, flagrado aí com duas, três buchinhas de maconha. São pessoas que têm perfil para que possam estar em liberdade, monitorada eletronicamente. Uma série de medidas que eu possa aplicar para que não haja necessidade de prender aquela pessoa. Nas ruas, a ideia provocou polêmica. Assalto preso e nós somos cidadãos de bem e ficamos presos em casa. O cara libera ele, ele vem e assalta a gente. Pôr esses presos na casa dos políticos, sabe? Para ver o que eles acham, qual vai ser o trabalho deles, não é não? Deixaram a situação chegar num ponto tão crítico que a gente não vê saída. Esperamos que o governo encontre uma solução.